Começa agora o vlog da degustação na vinícola Salentem, a nona melhor vinícola do mundo atualmente. Fica até o final porque vamos compartilhar muitos detalhes e experiências. Aqui estamos nos pés da Cordilheira dos Andes e chegamos aonde? Salentem, aqui. Olha que imagem maravilhosa que a gente tem. Agora vamos fazer uma degustação na Salentem, uma das dez melhores do mundo. Sempre com horário reservado. Viu? Tudo tem que ter reserva. Se não tiver reserva, não faz a visita. A vinícola Salentem está aos pés da Cordilheira dos Andes, no Vale de Uco, a aproximadamente uma hora e meia do centro de Mendoza. Recomendamos fazer uma degustação e um almoço harmonizado por dia, para que o seu roteiro não fique tão corrido. Aqui também possui um excelente restaurante, mas dessa vez escolhemos pela visita e degustação. Chegamos agora aqui na Salentem e vamos fazer uma degustação. Salentem é uma das dez melhores do mundo e claro que a gente está ansioso para fazer essa degustação. É tudo com horário reservado, óbvio. Vocês viram lá na frente, né? A pessoa que nos recebe, ela pergunta qual que é o nome e quantas pessoas são. Chegamos agora na Salentem e a gente vai fazer uma degustação aqui. Que é o quê, amor? É uma das dez melhores do mundo aqui. Gente, você está aqui na Argentina, pertinho do Brasil e vai ter a chance de fazer uma degustação em uma das dez melhores vinícolas do mundo. Maravilhoso, né, amor? Sensacional. Sensacional. A gente vai levar você junto com a gente e a gente vai mostrar todos os detalhes como que funciona essa degustação. Então, se você já se interessou por esse vídeo, faz o quê? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Para sempre receber os nossos conteúdos. Lembrando que todos esses vídeos de todas as vinícolas que a gente está visitando aqui em Mendoza vão estar na playlist Mendoza. E tem mais. Os nossos seguidores que fecharem com a Naves Viagens vão receber 10% de desconto nos passeios, nas vinícolas, na montanha, junto com o transfer particular. Além de ganhar o mesmo mimo que a gente ganhou quando veio para cá. Não é sensacional? Isso aí. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho e segue com a gente que a gente vai mostrar tudo agora para você. O nosso motorista, ele nos traz até a recepção. E ele faz a recepção nessa ponte. Então, a gente não precisa pagar nada. A gente já pagou anteriormente. A gente só vem aqui e o nosso motorista particular é que nos traz aqui e nos encaminha até a degustação. Recebemos crachás. Aqui é tudo pensado para você ter essa comodidade e não pensar em nada. Pronto. Pronto. Estamos aqui e já já vai começar a visita. Nos anos 90, a bodega Salenten chegou ao Vale de Uco com uma visão transformadora, criando um espaço único e sustentável em uma terra que parecia improvável. Com altitudes variadas, microclimas e solos especiais, Salenten se tornou um exemplo de como a imaginação e a sustentabilidade podem transformar uma região. Hoje, a Salenten é um espaço que celebra a natureza, a arte e os sabores, respeitando o silêncio e a beleza intocada do local. Começamos a degustação entrando num anfiteatro e assistindo três minutinhos de apresentação sobre a Salenten. Olha que lindo que é aqui na frente. Esse aí atrás do prédio é o Cordão de Plata, cordão montanhoso do sul dos Andes, que é a barreira entre o Pacífico e o Atlântico, que gera esses microclimas ideais para o vinho. A propriedade fica a 1.700 metros de altura e, mais pra baixo, termina em 1.050 metros de altitude. E está a apenas 22 quilômetros da Cordilheira dos Andes. A propriedade possui 2.100 hectares, dos quais 950 estão em produção. A Salenten produz 12 milhões de litros de vinho por safra e exportam 60% para 50 países. A produção dos vinhos é feita naquele prédio ao fundo. Mas antes de chegarmos até lá, o Beto, que foi o nosso guia, nos passa muitas informações sobre o terroir. No final de outubro, início de novembro, já se formam os cachinhos, amadurecendo com todo o sol de novembro, dezembro e janeiro. E no final de fevereiro, ocorre a safra, onde as uvas são colhidas. Para o espumante, a colheita é feita em janeiro, pois precisa de mais acidez. A videira, espaldeiro baixo, é uma planta pequena, onde as ramas são cuidadosamente posicionadas para evitar sombras sobre os cachos e o solo, essenciais para prevenir doenças e garantir a maturação adequada dos frutos. O sistema de condução pode ser unilateral, com um tronco e um braço de carga para um lado, ideal para vinhos reserva, ou bilateral, com braços em ambos os lados, adequado para vinhos mais leves. A irrigação é feita gota a gota, adaptando-se às condições de chuva ao longo do ano, com cada estação influenciando a regulação do rio e a quantidade de água recebida pelas plantas. Amor, falou sobre as roseiras, né? A roseira é 60% mais sensível do que a vinhedo. Então, se tiver praga, se tiver alguma coisa na roseira, é sinal de que pode acometer o restante ali. E, ó... É um controle deles, é um controle natural. É um controle natural, ó. Roseira aqui, pula dois, três, roseira ali. Tá vendo? Sempre tem uma roseira. O centro desmantém como uma vegetação natural. Parece seco, mas não tá. Porque, dessa forma, evita que chegue a formiga na videira, inseto, alguma coisa assim. Entendeu? E a natureza é perfeita, né? Que tava falando. Perfeito. Não usa pesticida, não usa nada. Esse é o controle natural. Vou te falar que a Salentem e a Trapiche são as maiores vinícolas exportadoras. Olha que legal, gente. Então, coloca aí no seu roteiro uma visita, degustação na Salentem. Ele tá explicando várias outras informações que outras vinícolas que a gente visitou não explicou. Então, eu acho que toda visita em todas as vinícolas aqui, que são 300, não dá pra visitar todas de uma vez. Mas cada uma tem uma particularidade. Então, não existe uma melhor e uma pior. Porque todas têm uma particularidade e é muito legal você saber. Aqui estão todos os vinhos que são produzidos nesses vinhedos onde acabamos de passar. São vinhos jovens. E vinho jovem significa que não é um vinho reserva, que não permite longevidade e o tempo ideal para consumo é de até dois anos. Mas, se bebermos depois de dois anos, ele não nos fará mal. Mas já não terá a frescura nem as características de aroma originais. Nas prateleiras de baixo estão portígio e quilca. O portígio fermenta em inox e em garrafas. Já quilca fermenta em inox, mas dentro do tanque há madeiras de carvalho, que dão uma cor e sabor de madeira. Esses quatro são espumantes Charmá. Chamamos de Charmá porque ficam seis meses com as leveduras. Depois são filtrados e engarrafados. Esses de cima são o Alida. É o espumante Premium e também é o Charmá Longo. Fica 12 meses com as leveduras, o dobro do tempo, para se tornar um espumante Premium, que é o que vamos experimentar hoje. Nessa estante estão os vinhos top. E nas duas estantes de baixo estão os vinhos da linha reserva. As vinhas estão entre 1.050 e 1.300 metros de altitude. Estes fermentam em inox, em aço, e amadurecem em carvalho. As vinhas passam por um envelhecimento em barricas de quarto uso, franceses e americanas. Seis meses para os vinhos brancos, 12 meses para os tintos e seis meses de evolução em garrafa. O Númina já é um vinho Premium porque vende vinhedos com microclimas selecionados. Estes fermentam no que se chama de complementos, que é uma especialidade da Salentem. 1% do vinho fermenta em inox, outro em madeira, em carvalho, e outro em concreto, em cimento. E tudo isso junto passa para barris de terceiro uso, franceses e americanos. A vinícola tem uma arquitetura funcional, possui dois níveis. Onde estamos agora é o nível do piso natural. E a 9 metros abaixo tem a cave de barril, que é subterrânea. Isso é essencial para que o vinho se mova por gravidade, sem a necessidade de bombeamento mecânico. Dessa forma, não é alterado o processo artesanal com mecanização. Outra particularidade dessa funcionalidade é a forma de cruz grega. Há quatro pontas iguais que convergem para o nosso centro. Essa forma de cruz grega ajuda a vinícola a manter sempre uma temperatura ideal para o vinho, sem a necessidade de gastar energia com ar-condicionado. Seja no verão ou no inverno, a temperatura está sempre entre 13 e 18 graus. Aqui podemos ver a entrada de luz muito suave para não modificar a temperatura. E a 9 metros abaixo fica o templo do vinho. Olha isso que maravilhoso! O design do piso é a Rosa dos Ventos, a primeira bússola da humanidade, que segue estrategicamente os quatro pontos cardeais. Essas pedras coloridas são da cordilheira. Isso fez a vinícola ganhar o prêmio mais importante de arquitetura sustentável a nível mundial em vinícolas, por usar materiais locais e sustentáveis dos rios. Uma arquitetura vanguardista. E você deve estar se perguntando por que existe um piano aí no meio dos barris, não é mesmo? Existe um piano porque há uma boa acústica e existem concertos aí mesmo nesse local. Quando há shows, quando há concertos, as pessoas se sentam entre esses barris e os artistas cantam no meio. Aqui nesse espaço estão barris de 7 mil litros de carvalho francês. E pudemos ver como é seu interior e sentir os aromas. Eles são usados por 12 anos e depois são trocados por outros novos. Essas barricas aqui, ó, tem de 500 litros. Tem de 300 litros e 225 são as barricas menores. E eles também usam o concreto. Fala, Maria. Frederico. Você escutou? Frederico. Parece que amplia o nome. Olha! É? Parece que está falando. Fala de novo. Frederico. E nem precisa falar alto? Vem aqui, Lucille. Vou. Lucille. Ó. Dá um surround, né? De novo. Lucille. Gostoso. Aqui no meio, ó. Aqui no meio. Os cantores vêm aqui no meio e cantam, ó. São quatro entradas, por isso... Mais a parte alta. É, parece que é um surround. E mais a parte aqui de cima, ó. Ó. A gente ainda tem os tratores trabalhando aqui, ó. Por isso que tem um barulho. Aqui, ó. Mas se tivesse só a gente, ia aparecer muito mais. A gente ia escutar muito mais. Mas é fantástico. Todas as nove vinícolas com um motorista particular fizemos com a Naves Viagens. E eu vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Uau. Que lindo. Nossa, que lindo. E agora, depois dessa visita e toda essa explicação, a gente vai fazer uma degustação aqui nessa mesa maravilhosa de mármore travertino. Aqui tem quatro toneladas. Olha que coisa linda. Sala VIP pra nós. E vamos agora fazer a degustação em si mesmo. Aqui vamos degustar um espumante, um vinho branco e dois tintos. Todos premium. Vamos fazer uma degustação do vinho tope, o espumante premium, que é a Lida Van Salenten Brut Rosé. Tinha 60% de uva Pinot Noir, que é tinta. 40% de Pinot Menier, que também é tinta. Mas a Pinot Menier é como uma água mais ácida. A Pinot Menier, segundo os franceses, é a água que lhe dá o glamour ao espumante. A elegância. Como disse, é rosé. Por tanto, o color vai ser rosado. Mas bem metalizado, bem, bem brilhante. Vamos usar a taza alta, a copa flauta, para o espumante. E miren quando eu sirvo, como é a espuma. De aí o termino espumante. É importante, a espuma é bem cremosa. E miren como se abre desde o centro da copa, hacia afuera. Isso, químicamente, se chama efecto corona. Isso fala de boa qualidade de gas carbônico natural. Sempre que a espuma se abre, se abre as orillas. Que não se cruze de um lado ao outro. Se não, pareja de centro, hacia afuera. Isso fala de gas carbônico natural, de boa qualidade. Uma excelente gasificação. Vamos começar com as ladies, como tem que ser. Vamos. A ver que me dizem. Vamos a ver, a espuma é bem cremosa. E miren como a espuma se abre do centro, hacia o meio da casa. Bem delicadinha, bem chiquitinha, mas sem parar. Isso fala de boa fermentação. A espuma fala de boa gasificação. A burbuja de boa fermentação. Esos são os parâmetros visuales de qualidade da espuma. Como refleja sobre o guardanapo, sobre o fundo blanco. Ese color salmão brilhante. Aí. Ves? É um láser. Viste o que é? Vai do dourado ao rosa plateado, ao rosa metalizado. Ves? Ves? Sempre seja aroma natural. Se me dizem gasolina, estamos... Não tem que ser o químico. Tem que ser natural. O que você sente? Parece que morango também. O que você sente? Morango? Também? Sutil. Delicado. Ideal para o clima tropical de Brasil. Para a praia. Para a praia, para a piscina, para um marisco. Para um... Simplemente chocolate. Ou nada. Simplemente beber, só. Vamos a ter a degustação de um branco e dois tintos. Um tinto leve, um tinto intenso, mas todos tope. O que vamos a ir sirvendo é o Chardonnay Premium. Primo Chardonnay. E neste caso, a safra é 21. O Chardonnay 21 é uma partida limitada, porque se faz só com as melhores uvas. Em este caso, a safra 21 se fizeram só 11.592 garrafas. E esta é a garrafa 5.886. Que legal! Este Chardonnay é uma uva de 1.250 a 1.300 metros. Uma franja de só 50 metros não se misturou com outro Chardonnay. Este Chardonnay fermentou em robo, em carvalho. Passou a barril de primeiro uso 10 meses e depois 12 meses em garrafa. Firmado, signado por el enólogo. Isso fala de um vinho de autor. Que tenha a firma do enólogo e do contra-fotor. Nossa, quantos detalhes. Vamos com as chicas e depois vamos com os alunos. O blanco, o vinho blanco, tem que ser transparente, brilhante, limpio, vibrante. Não tem que ser opaco, tem que ter brilho, energia. Depois vamos observar em frente dos olhos, como a senhora faz aqui, o color que vai do dorado ao verde metalizado. Também sobre o fondo branco se pode fazer. E miren esta técnica. Para ver o corpo do vinho, vamos fazer isto. Vamos estirar suavemente a taza, uma ou duas voltas. E quando levantamos a taza, como queda marcada essa viscosidade. Essa viscosidade é o corpo do vinho. Glicerina da uva, com álcool e antociano. Se permanece puntuosa por 15 segundos, hablamos de equilíbrio de canino, álcool e glicerina. É o aroma próprio da uva. E o chardonnay tem que gerar um aroma como apécego, como duraznos. Pero algo de abacaxi, de fruta tropical, de araná. E se agitamos um pouco, e a melhor técnica, três dedos abaixo e dois arriba, e só movem na mão e o vinho gira sem problema. Más fácil do que parece. Quando o agitamos, varia. Fica que o aroma. Isto se chama aroma secundário. Masa almígado, caramelo, miel. Agora eu senti. O abacaxi não é nada. Menos ácido, mais dulce. Isso é o que me insistente. Vamos a beber, e com a boca aberta vamos a tomar um pouco de araná. Esa oxigenación hace que se sientan máis os sabores. E o vinho vai passar com lengua, paladar e encía. Porque em cada rincón da boca temos diferentes receptores. Tiene acidez, tiene amargor, tiene dulzor, e ao final é manteco suntuoso. Isso se logra porque tem umas levaduras especiales este vino que gera uma transformação maloláctica. É a dizer, o ácido málico do vinho o transforma em lácteo e queda cremoso, lactoso, mantecoso ao final. Vamos a ir com Primos Pinot Noir Zafra 21. Pinot Noir, a mais sutil das uvas tintas. Esta é uma partida de 11.664 botellas e esta é a garrafa 4.655. Também de 1.300 metros. Este fermentou em roble, em carvalho, e depois madurou em barril de primer uso, de carvalho francês, 12 meses. E depois estabilizou em garrafa, 12 meses máis. O amigo que me diz de Primos Pinot Noir Zafra 21. Miren o color rosa rubi que tem este vino. A cor é linda, né? Um color fantástico. Bien translúcido, bem transparente. Parece um vino rosado com um vino chinto. Nossa, é lindo. Mas o que é esse prisma de color como faz o amigo aqui? Vá de laranja ao rubi, ao amarillo dorado. Pinot Noir é a uva mais sutil, intensa do mundo das tintas. Porque tem a cáscara mais fina que todas as outras uvas. Por tanto, tem um canino mais fraco, mais débil. Mas com aromas e sabores muito complexos. É um vino intenso, mas ao mesmo tempo refrescante. É um vino versátil. O que me diz de aromas? Viste que cambian os aromas. Aunque não os sepas expressar, mas se senten em aromas distintos. Eu lhes vou dar uma pequena inducção a cá, meu amigo e a vocês. Eu acho que vai para o lado das especiarias. Wow. Canela, canis. Canela. Canela. Viste? Canela. Canela está muito preso em que este vino. Quando eu o desi aparece, eu vou dar uma pequena en um momento. É porque é isso. Lo sentiu só de aromas. Lo que vamos a veces expressar. E agora sim. Olha, tem que tomar umas dicas. Hacendo este ritual, por suposto. Agora, agitá-lo mais. Com mais energia. Queria ensinar a nova que ele. Mira, sim. Consigo o camelo? Não senti. Tres dedos abaixo, dois arriba. Não, não nos acercou, senão só da minha. Deixa eu sentir o seu. E ali não gira sem problema. Lilianita, a mão. Vai saber que é muito mais... Muito diferente do meu. Ves? Vai. Que gira só. Vem da perna. É. Não consegui sentir canela. Mas o seu está diferente do meu. É. Sentiu? 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 Sentiu o camelo. Não senti ainda. Aromas. Tem que misturar mais. É delicado, mas é intenso. Essa intensidade o faz ideal, por exemplo, para um risoto com champignones. Ah, vamos fazer. Um tiranizu com o ferninho semelhante, sabor de mercancelais, de crema, de sabão, de sabão, de sabão, de sabão, de sabão. Muito bom aqui também, né? Sim. Todo o que seja sabor intenso, cremoso. Passa algo particular para os brasileiros. O mundo inteiro gosta do malver. Sabe que o melhor malver do mundo é o de Argentina. Mas a gente do Brasil adora. Adora essa adoração que tem por o malver. É verdade? Amam. Amam o vinho do malver de Mendoza. Por isso que a gente veio aqui. Sim. Né? Um malveque de 1.600 metros, o mais alto do Valle de Bucco e mil hectares. Este malveque é uma partida de só 5.565 garrafas. E está firmada por os dois cenólogos e o Ingeniero Orono. Isso é um vinho particular. Porque o Ingeniero Orono certifica a fazenda, a finca, e o cenólogo faz o processo. Ah, é um vinho bem tenso mesmo, hein? esse malveque. Olha a diferença desse malveque com esse piru no ar. Esse é o rótulo de malveque super premium de la vinícola. Super premium. Malveque mais premium e exclusivo. Só 5.585 garrafas. Muito exclusivo mesmo. Se hablamos de que elaboramos 12 milhões de litros, é muito particular. E é assinada por três pessoas, né? Um agrônomo. Exato. Assinada por o agrônomo, Diego Morales, e por os dois cenólogos, José Galante e Jorge Cabezas. Muito legal. Esse aqui ficou em barrica de... Carvalho. De Carvalho. francês, de primeiro e segundo uso, tostado mello, 16 meses. 16 meses. Aromas propias do malveque, ameixas, amoras, mas aqui tem uma intensidade do malveque volcânico, bem terrível. Viste que se sente o aroma a terra volcânico, a ceniza. Muito mais forte. É o centro de este centro de este centro. É o centro de este. É o centro de este. É o centro de este. Aroma de fumado aqui no malveque. Aroma humo. Intenso. Nossa, intenso. É o malveque de carne. Está gostando agora, né? E os recebidos. Sim, sim, sim. E a cancha aí. Bem intenso. Impressionante. Malveque. E agora te volvês a morceira? Sim. Olha que cor. Olha essa coisa. Bem intenso, né? E aqui, Beto, nosso guia e professor, finaliza a degustação com uma reflexão dizendo que O melhor vinho é aquele que proporciona uma experiência agradável, permitindo que se aproveite o momento e a companhia, independentemente de ser premiado ou caro. O importante é o prazer sentido ao degustá-lo, especialmente quando acompanhado de uma refeição feita com amor. Cada garrafa é uma nova descoberta e quanto mais se pratica, mais sensível e perceptivo se torna na escolha do vinho. Todos nós somos capazes de apreciar um bom vinho. Basta apenas treinamento. Acabamos agora a degustação da Salentem e super recomendamos sim! A gente foi atendido pelo guia Beto e ele é excepcional, a gente teve uma experiência maravilhosa, tanto de sabores quanto de cheiros e sensações, né amor? Muito bom, surreal! Recomendamos Salentem pra você colocar no seu roteiro. Fizemos a degustação, mas também tem o almoço. Mas o almoço você não tem a visita nem a degustação, só o almoço. Mas que também deve ser excelente. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aí sua curtida. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E lembra, a playlist de Mendoza tá aqui no canal. É só acessar pra você ver quais outras vinícolas você pode visitar. Então, vamos que agora, ó, estamos com o nosso motorista particular nos esperando já pra nossa próxima vinícola. E é o próximo vídeo, então vem com a gente!